O setor privado Sira tem que criar as serviços onde contribui para o crescimento da economia, Reilaran. Primeiro-ministro, Kairala Xandana Guzmão, afirma. Atu-hadia crescimento da economia nação. O setor privado rola papel importante e o Rússia cria emprego para o Sira. Xandana Guzmão, até tem. Governo na fatina apoia o setor privado. O Rússia foi crédito ao fundão da Bequique. Atu-hadia crescimento da investição e o setor produtivo. Atu-hadia crescimento da economia na zona, setor privado pelo moço e no mar. Ainda me queria abraçar aqui a municípios e a postos administrativos, por que o inoçá e te transforma muito bem. Atu-hadia reduz-te a dependência total para importação. Não no governo constitucional, moço, ralou exercício, bancas e setor produtivo, onde há menos produto e importação. E não é que tem emprego. Por todo tem que dar uma função pública, por todo tem que dar uma, mas a polícia que vai fazer o fratele, pode beletar a nossa, nem de nossa, em tuas. Emprego, mas que não é. E se isso é uma cobertura, não faz o que quer. Nossa, que não estava em Lima. E não é que se fuga, se aumenta na fatina, ou em cumprir e torne-te a nossa intervenção, ministro de Nenia, que é de Nenia. O meu objetivo é o teu loco e o Nenia. A tua área vai ter potencialidade e o Nenia. Antes, o Banco Mundial foi saíta. O crescimento da economia Timor-Leste tumba por cento Rua Ponto Tolo e atina em Rihongrua Rua Nuluras em Tolo. O seu por cento Rádio e atina em Rihongrua Rua Nuluras em Tolo. O crescimento da economia Tolo também afeta a sua atividade da economia lá do Nenia, no ligado com a despesa pública durante a transição política. O Banco Mundial e a previsão catar. O crescimento da economia Timor-Leste se saiba por cento Rádio Ponto Ida e atina em Rihongrua Rua Nuluras em Rádio no Rihongrua Rua Nuluras em Lima. Tamba acompanha a sua pressão barra menos de inflação na potência fiscal de Bestavel. Jaiime Pires, Alexandre dos Santos, Baer, Tadeli.